O amor que te vive sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos resta o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Seguros feito Sinos trilho A infância ter subverso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Qual coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar Pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você A outra metade é defeito Você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo Que domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão Desejo Que tenha abraço E beijo Que seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz no coração É você Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que trouxe paz pro coração Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que é dona do meu coração E que é dona do meu coração É você É você É você E pra falar do amor de verdade Vou começar pela melhor metade Te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desenho Que eu amo você Que eu quero você E a outra metade é defeito E você vai saber de qualquer jeito Anjo ou animal Suave ou fatal O que de um grande amor se espera É que tenha fogo E domine o pensamento E traga sentido novo Que tenha paixão Desejo Que tenha abraço E beijo E seja a melhor sensação Que preencha a vida vazia Mande embora a agonia E que traga paz pro coração É você Você chegou Tão de repente Abstrato e tão real Me envolveu Suavemente Tudo fora do normal Anjo do céu Estrela do mar Tegor de mel Teu olhar Basta um sorriso Pra me enlouquecer Se fecho os olhos Eu posso te ver Você é meu presente de Deus História de amor Numa canção Escrevi teu nome Junto ao meu E colei dentro de um coração Você é meu presente de Deus História de amor História de amor Numa canção Estrevi teu nome Junto ao meu E colei dentro de um coração Os corações apaixonados Você chegou Tão de repente Tão de repente Abstrato e tão real Me envolveu Suavemente Tudo fora do normal Anjo do céu Estrela do mar Tem cor de mel Tem cor de mel O teu olhar Basta um sorriso Pra me enlouquecer Se fecho os olhos Eu posso te ver Você é meu presente de Deus História de amor